A Mirabilis surgiu devido à escassez de estoques naturais e inexistência de maternidades de ostra em Portugal que obrigam a que os ostraicultores nacionais tenham de adquirir juvenis a maternidades localizadas no estrangeiro. É uma empresa spin-off da Universidade do Algarve, parceira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cuja atividade principal se centra na produção em ambiente de maternidade de juvenis ou semente de ostra portuguesa. O nosso processo produtivo começa com a escolha e seleção de reprodutores, com características que nós privilegiamos, reprodutores esses que são estabilados nas nossas instalações, onde promovemos a sua maturação. Quando estão maduros, nós aplicamos-lhes técnicas e procedimentos de indução de desova e os produtos dessa desova, no final de todo o ciclo produtivo, originarão então o nosso produto final, a semente ao juvenil de ostra. Juvenil esse que será então vendido a produtores de pré-engorda e engordam. Pretendemos produzir um produto de excelência, um produto de qualidade, de valorizar a ostra portuguesa através da nossa marca, a Angolata, e auxiliar o nosso país a diminuir as importações e aumentar as exportações. A Mirabilis foi um projeto que surgiu em 2012 e que pusemos em prática em 2015. É uma ideia inovadora, é uma empresa inovadora, pois pretende promover a recuperação do cultivo de ostra portuguesa, da espécie crasostria angolata. O Prémio de Inovação do Crédito Agrícola permitir-nos-á crescer e passar desta fase piloto para uma fase comercial.